Isabel Branquinha! Pedro Amaral! Minha, a gente já começou, eu tava tirando uns pelos aqui antes. Não, mas você joga pra lá os pelos, por favor, que eu tenho uma leve alergia a gatos, e é por isso que eu nem frequento a sua casa. Ah, que bom. Mas sabe que a gente podia ter um mascote no foieiro, não podia? Eu acho. Um gato, pra mim, não dá. Não. Um gato, eu prefiro não. Vai ser chato, espirrar o programa inteiro, atrapalha o microfone, o Gustavo vai ficar bravo comigo. É verdade. O que você prefere, uma cacatua ou um cachorro? Olha, cacatua eu já tive. Ah, que amor. Ah, não, confundi. Não, cacatua eu não tive. Cacatua é pássaro, não é? É, vamos de cachorro. Cacatua eu não tive. Mas cachorro eu acho legal. Que bom. Cachorro eu acho uma boa. Não sei porque eu pensei cacatua com tartaruga. Meu Deus. Não, vamos de cachorro, então. Essa eu perdi de biologia. É, não. Vamos de cachorro. Vamos de cachorro. Cachorro eu não tenho alergia. É, e até porque os nossos convidados de hoje vão falar um pouquinho sobre esse universo pet. Sobre... Mas eles são veterinários? Não, não é, Luiz Amel. Não. Não. Ah, tá bom. Até prefiro que não seja. Se for pra ser uma opinião pessoal, eu prefiro que não seja. Ah, a gente busca o cancelamento. Mas então vamos deixar eles falarem sobre pets e sobre peças que tem ali a matemática pet, mas que fala muito mais do que sobre pets. É isso, então vamos lá. Por favor, a vinheta. E já estamos com os nossos convidados aqui no nosso foyer. E agora vou apresentar eles para vocês daquele jeito especial que só a gente sabe fazer. Então vamos lá, Pê? Por favor. Estamos com ele que é ator, diretor e produtor. Foi de bruxo a aviador, de sambista a prefeito charlatão. Com vocês, Cássio Escapinho. Palmas, por favor. Gente, boa noite. Um prazer estar aqui. Estou me sentindo ameaçado porque me disseram que tem um game. Então vamos lá. Não, é tranquilo, é tranquilo. Né? Mas vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Estamos aqui. Estamos com ela que a atriz e produtora teatral foi de Beata a Princesa, de Cachorro a Irmã Engraçada. Com vocês, Simone Zucato. Palmas, por favor. Obrigada, boa noite. Obrigada pelo convite. Também estou super ameaçada porque não é um game. Eu entendi já que são vários games, né, gente? O primeiro é muito tranquilo. O primeiro é muito tranquilo. O primeiro é muito tranquilo. Vamos já, então, chamar o primeiro? Vamos ao primeiro. É rápido assim? Vamos já, pra gente se conhecer. Não tem nem aquecimento. O primeiro game é pra gente se conhecer um pouco mais. Ah, ok, ok. Que é o... Vem cá, te conheço? O Vem cá, te conheço. Isa, quer explicar como funciona? Vamos lá. É muito tranquilo. Na verdade, é um game que a gente traz curiosidades sobre a vida de vocês. Que provavelmente vocês já sabem. Talvez um não saiba do outro. Mas vocês de casa, com certeza, não sabem. Ok. É, o nosso time de pesquisadores vai a fundo. Viram madrugadas. Pelo amor de Deus, podem encontrar coisas terríveis. A respeito das nossas pessoas. Vale por você, caso escapem. Tem um passado que me condena. Não, realmente é um game que eu não queria estar no lado de vocês. A gente fica muito bem só aqui apresentando. Não, é tranquilo também. Esse é o mais tranquilo, vamos dizer assim. Ah, bom. Então vamos lá. Pra gente começar. Então vamos lá. Dá um exemplo. Eu vou começar. Então vamos já. É fácil, é fácil. Na verdade, vocês só precisam nos dizer se é verdade a informação que a gente encontrou. Se você já sabia ou não. Tá. Então vamos embora. Então vamos lá. Vamos começar com o Cássio. Simone, você sabia que o Cássio já participou de um episódio de Sob Nova Direção? Não. Como é? Pois é. Participei de um espetáculo de Sob Nova Direção com as meninas. E foi uma... Quando eu era contratado da Rede Globo, tinha esses episódios picados que a gente ia fazer. Fazia programas picados. E estive lá, Sob Nova Direção. Você sabe que eu não lembro o personagem que eu fazia. Eu ia te perguntar isso, então caiu a pergunta. Ó, já vou. Isso vem a ponto? Poderia, poderia. Eu não lembro. Eu não lembro o que é. Se eu tava... Eu acho que eu tava indo me propor a comprar o negócio delas. Era uma coisa assim. Eu não lembro. Eu não lembro exatamente. Não lembro. Fazia tanta coisa. Gente, faz muitos anos isso. É que faz muito tempo. O nosso tipo de pesquisadores vai fundo. Não faz tanto tempo assim. Faz o quê? Ô, amor. Presta atenção. Faz quanto tempo. Faz tempo sim. Por cinco anos, cara. Não mais. Imagina. Não, acho que faz um pouco mais. Sob Nova Direção deve ter feito uns dez anos já. Dez anos já. É. Saí da... Ai, gente. Eu não tenho essa noção de tempo. Saí da Globo. Depois de sair da Globo, fiquei sete na Record. Então, pra você ver como faz esse tempo. Mas era um programa ótimo. Eu não vejo a hora de querem fazer um remake, uma coisa assim. Nossa, sim. Que era maravilhoso. Givertudíssimo. Valia, né? Um remake. Não tem uma eleva de remakes gigantesca vindo aí. Podia ser um deles, né? Pois é. Entrou pouco tempo no Globo Play, se não me engano. Faz pouco tempo até que entrou. É, eu sei que tem uma coisa que eu tô fazendo. É o Retrato Falado que tá reprisando na Rede Globo. Eu fazia com a Denise Fraga. Fazia alguns episódios. Tá lá reprisando na Rede Globo. Era outro quadro maravilhoso, né? É. Era bacana. Retrato Falado era bacana. Era muito bom. Bom, então, temos uma informação verdadeira. Eu já saí perdendo, né? Não sabia. Vamos à próxima. Que é sobre você, Simone. Ok. Vamos lá, Cássio. Vamos ver se você já sabia disso. A Simone, além de atriz e produtora, também é médica. Sabia! Sabia! Eu ganho receita! Mas não é de mim que ele ganha receita. Simone, que loucura! Sou médica. Na verdade, eu comecei no teatro quando era criança, no ensino alimentar. Eu morei fora durante muito tempo. E quando eu voltei pro Brasil, o meu pai queria que eu fosse médica. Eu quis fazer faculdade de artes cênicas. E o meu pai falou, nem por nada. Você vai fazer isso. E aí, eu falei, bom, então escolhe aquilo que você quer que eu seja. E eu sou capricorniana. Era a primeira filha. Não gostava de dizer não ao meu pai. E passei no vestibular de primeira. Ele falou, você vai ser médica. E eu fui fazer medicina. E aí, acabou que era muito coxinha, né? Assim, eu era a primeira da turma. Os professores xerocavam o meu caderno. Não tinha professor que xerocava caderno na faculdade de medicina. E aí, eu me formei e eu falei assim, bom, agora eu vou fazer assim, com diploma. E vou dar pro meu pai e falar, obrigada. Agora eu vou fazer aquilo que eu quero. Só que no dia seguinte, eu tava matriculada no Macunaíma, no Wolf Maia. E num curso da FAAP que tinha de artes cênicas. E eu tinha que pagar aquilo. E eu falei, bom, também não posso pedir pro meu pai. Aí, fui dar plantão. Fui trabalhar como médica. E eu consegui conciliar as coisas no começo. Até uma hora que eu falei, agora não mais. Quanto tempo você ficou trabalhando como médica? Eu trabalhei como médica, assim, eu não trabalhei continuamente como médica, né? Porque conforme vinham os trabalhos, depois que eu consegui o meu DRT, eu comecei a trabalhar como atriz. Então, no teatro, eu conseguia conciliar. Quando eu fazia televisão, que não dava pra conciliar, eu parava. Mas eu parei mesmo em 2017, quando... 2018, quando eu fui diagnosticada com câncer de mama. E eu falei, não mais. Agora eu vou fazer só aquilo que realmente... Não que eu não gostasse de fazer a medicina. Modéstia à parte, eu sempre me achei uma excelente médica. Mas era uma coisa que eu trazia muito pra casa. Eu absorvia muito o problema dos outros. E isso me fazia sofrer muito. Então, a arte não faz isso com a gente, né? E essa coisa de eu saber, brincadeira dessa parte, é que Silmone é uma pessoa muito solícita. Então, qualquer coisa que a gente tenha, qualquer coisa... Ela já trata de o que você tem, como é que é. Ela faz uma consulta já no cantinho, vai fazer esse exame, vê isso. Então, por isso que... Mas é ótimo. É super seguro. Super seguro. Uma sala de ensaio. Segurérrimo. Eu já fiz isso, né? Procurei o da Baraburada, que é médica. Pra eu já me sentir segura na vida. Já se garantiu, hein? Mas eu acho, Silmone, que você é a primeira que, pelo menos, vem ao nosso foyer. Que fez outra faculdade, que não artes cênicas, e tão diferente. Porque a gente já teve pessoas que fizeram publicidade, jornalismo, mas medicina... Não, mas olha, Zé Polé, essa é médica. Sininha de Paula é médica. Sininha de Paula é médica. O Wolf quase formou médico. Se eu não me engano, o Wolf foi até o quinto ano. O Wolf, acho que parou até um pouquinho antes dele formar. Então, assim, tem mais médicos aí. Às vezes, é anestesiologista. Então, gente, que loucura. Você vê? Eu não tenho condição nenhuma. Eu vejo o sangue faleço. Mais perto de medicina que eu cheguei é o Grey's Anatomy e tá ótimo. Ótimo. Olha, eu nunca fiz nada que eu fosse uma médica. Nossa, já foi interessante, né? Tem substrato pra fazer. Já deixa aqui. Mas isso é muito bom, porque a gente usa as duas profissões. Eu usava a arte na medicina e uso a medicina na arte, ajudando quem eu posso, então. Com certeza, cuidar da sua saúde é muito importante também na arte, né? Sim. Então... Ah, mas aí a gente não consegue muito, não. Em casa, perreiro e espeto de pala, né? A gente tenta, a gente tenta. Mas então temos mais uma informação super verdadeira aqui. Ganhei ponto. É. Quem tá contando? Ele vai ganhar uma surpresinha daqui a pouquinho. Vocês vão saber o que é isso. Pode ser que tenhamos surpresas. A gente nunca sabe o que vai acontecer nesse folheira. Mas vamos então à nossa próxima curiosidade, que é sobre o Cássio. Simone, você sabia que a primeira aparição do Cássio na TV foi ao lado de ninguém mais, ninguém menos do que a Adriana Esteves? Foi? Essa pessoa não sabe nada da minha vida. A gente teve uma relação de amizade há alguns anos, ela não sabe nada da minha vida. Sempre descobre isso. Não, agora eu fiquei curiosa. Foi? Não, esse game é pra destruir amizade, é isso? É uma coisa que é pra destruir as amizades, pra você ver. Não, é porque são informações que a gente cavuca, que a gente traz de um... O sim ou não já é uma coisa de pontuação. Eu pergunto, foi? Com outra pergunta, Cássio. Foi verdade, é verdade. Foi com a Adriana Esteves. Foi no Domingão do Faustão. A primeira coisa que eu fiz na Rede Globo, a gente fazia um... Era um programa... Era um quadro que tinha... Que chamava Controle Remoto. E a gente tinha que fazer... Era um game... Como se eu sou béssimo de games. Era um game que a gente tinha que cumprir os dois. Tinha que cumprir determinadas tarefas que a banca pediu, que era sorteada pra banca. Aí, quando numa delas saiu pra mim, cante o hino do Flamengo... Eu não entendo nada de futebol. Aí, do hino do Flamengo, eu só lembrava. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Eu fazia plantelha. Uma vez Flamengo. O Henrique me ajudava paulista ainda. Então, aí eu... Acho que era Boninho na época que eu dirigi o programa. Eu falei, pelo amor de Deus, me tira daqui. Eu não sei fazer isso. Outra vibe. Aí eu saí do programa. A Adriana Esteves também saiu. Foi fazer outras coisas e cada um foi pro lado. Vai ser a primeira vez que eu sou com a Adriana. Adoro a Adriana. E depois vocês se encontraram... No Lume Disse. A gente voltou a trabalhar. Fez um... Um casal lá. É, não casal. Não me disse. Na verdade, eu era o Samová, que era um gay, que namorava um outro cara. Foi um dos primeiros beijos gays que teve na televisão, que nunca foi pro ar. Era a gente acordava numa cama. Quem fazia era o Hugo Gross. Tinha uma noite de pilé, que era uma festa. A gente acordava, tinha um beijinho assim. Aí eles acharam pesado demais. Nem passou pro ar. Aliás, aquela novela, ela teve muitos problemas, porque é o humor do Miguel, né? O Miguel é um escrache. Então, tinha coisas que hoje seriam consideradas muito politicamente incorretas. Já eram politicamente corretas na época, inclusive algumas questões. Então, foi uma novela que, infelizmente, acho que nem reprisa. Mas era uma novela bárbara, um elenco bárbaro. Que, infelizmente, eu acho que vai ficar lá guardadinha. É, quem sabe entre no Globoplay, porque ela também não está lá ainda. Não, não está. Vamos torcer para que sim. Vamos torcer. Tinha Wagner Moura, tinha uma turma lá. Alete Salles. Era um elencão. Patrícia Travasso. É que agora tem entrado coisas do Globoplay que até começam com uma frase do tipo... Essa obra diz sobre a época. Então, não julgue com um olhar de agora. As questões, as cenas. É, mas eu acho que na época já tinha dado um pepino. Ah, entendi. Tinha uma índia, uma indígena no Coiso e foi considerado bullying. Lá naquela época, lá atrás já foi um problema. Então, não sei. Eu adoraria que voltasse, porque era muito legal. Mas a gente precisa ter esse entendimento, né? Que tem coisas que são muito temporais. E a gente não pode deixar de ver ou deixar de exibir pensando que isso está contando para os valores de hoje. Que bom que a gente evoluiu. Mas é bom você ver também como era, porque isso te causa uma estranheza, né? Você fala que era assim. Porque tem gente que nem percebe que era assim, né? E essa coisa de tirar as coisas, não é que ela é uma reparação, que ela sana alguma coisa. Ela ajuda a ignorância. Com certeza. Porque você perder a consciência histórica das coisas como elas eram dadas, acontecidas e pensadas, você não leva a uma melhora a fingir que a coisa não existia. Justamente o contrário, né? Você leva a uma ignorância. E pode ser que aquilo se repita por falta de conhecimento histórico, né? Então, eu acho que todas... Pulando para a literatura, Essa discussão que existe em reescrever os grandes clássicos, né? Alguns autores, por exemplo... Vamos pegar o nosso Monteiro Lobato. Eles querem reescrever o Monteiro Lobato porque tem... Não pode ser reescrito. Porque aquele homem escreveu o Monteiro Lobato. O Cítico Capo Amarelo é uma obra-prima, sim. Com todas as questões que a gente tem de raciais, de... Enfim, várias no Monteiro Lobato. Mas é uma obra-prima escrita com a cabeça de um homem daquele tempo histórico. Então, isso não pode ser mudado. Isso não pode ser apagado. Isso apaga a nossa história, né? Como estão... Os ingleses... Estava uma briga muito feia. Porque eles estavam querendo reescrever a Agatha Christie. Porque alguns termos xenofóbicos existentes a respeito dos árabes, dos marroquinos... Isso não pode ser feito. A gente tem que justamente esclarecer por que aconteceu aquilo e por que se pensava daquele jeito. É, tem essa frase que se usa muito hoje, né? De envelhecer o mal. E que bom! Que legal, né? A gente consegue olhar e falar, bem, isso realmente envelheceu. Hoje pensamos de outra forma. Hoje existe acordos de, bem, isso aqui não é legal. E que bom! Mas não apagar isso, não deixar, não fingir que não existiu. Que não existiu. Acho tão importante. Essa frase do envelheceu mal, eu acho ótima. A gente ter essa visão de envelheceu mal. Que legal. Que bom. Vamos então ver como poderia ter sido. É, exatamente. Muito bom. E por falar em envelheceu mal e por algumas coisas que não foram ao ar, nesta novela que vamos falar agora, coisas foram ao ar e fizeram história. Mas é verdade, Simone, pra você, Cássio, vamos lá. Ok. Que a Simone fez um papel em uma novela que foi dedicado à personagem de Lília Cabral em Tieta? A novela não era Tieta, era outra novela. E a Simone fez um personagem inspirado na personagem da Lília Cabral em Tieta. Ah, não sei. Agora perdi o ponto. Já te contei isso também, ó lá. Que o que é dedicado à Lília Cabral? Já, é verdade. Era uma das beatas? Era uma das beatas. Ela foi dedicada à Lília? Não lembrava que tinha sido dedicada à Lília. Liliane, por Lília Cabral. Ah. E Rosiane, por conta de Rosiane Gottman, que fazia amorzinho. E eu não lembro o nome da outra, que era... Ai, meu Deus, peraí que já veio. É um branco. Daqui a pouquinho vem. Mas, enfim, eram duas beatas em homenagem às duas. E a minha personagem... Eu lembro, eu lembro que era em homenagem à Lília. Agnaldo escreveu em homenagem à Lília. Em Tieta. Ah, então, tá vendo? Não é que eu não sei uma coisa sobre você, não sei a boca. É sobre o Agnaldo. Terceiriza o problema. Era a beata fogosa. Eram duas beatas bem fogosas, por sinal. Muito bom. E foi uma novela incrível, né? A gente já teve o Felipe Hintz aqui no programa. Que também esteve, é. Ai, que eu amo. Que fez o par romântico com a Nani People. Com a Nani People. Que, inclusive, Nani, responde a gente. A gente quer você aqui. Estamos mandando mensagem para a Nani. Você sabe que o Felipe fez a Toca do Coelho comigo. Sim. Há muitos anos. A gente falou disso aqui. Há dez anos, na verdade. A gente fez a Toca, vai fazer dez anos agora. A gente se falou esses dias. Ele é um querido. Foi um episódio divertidíssimo. Foi o que abriu a nossa temporada, né? Exatamente. Nossa nova temporada. E falamos bastante do Sétimo Guardião também. Que foi uma novela que marcou por causa dessas quebras de padrões, né? É. Exatamente. E o personagem do Fê foi uma coisa incrível, né? Porque acabou que ele... Marcos Paulo, na Nani People, era Marcos Paulo. Trans maravilhoso. Maravilhosa na peça, na novela. Então, foi muito bacana. Tiveram coisas muito legais nessa novela, o Sétimo Guardião. E as beatas eram um show à parte. E assim, quando eu li a sinopse, me lembrou muito, me remeteu muito a Roque Santeiro, que talvez aqui vocês não tenham assistido. Não sei quantas vezes vocês têm. Eu já fiz no teatro, Roque Santeiro. Você fez? Quem que você fazia no teatro? Eu tinha um... Os badulakes, eles ficaram daquela época. Eu era viúva porcina. Ai, que maravilha. Chamava a mina o tempo todo, né? Só quem assistiu Roque Santeiro vai entender isso. Mas eu acho que o Sétimo Guardião, tanto é que ela se passava em Serro Azul. Que era uma cidade que o tempo todo, em Roque Santeiro, a personagem da Viúva Porcina, do Senhorzinho Malta, falava, vou ali em Serro Azul pegar não sei o quê, né? Vou ali comprar alguma coisa. Então, Aguinaldo escreveu o Sétimo Guardião se passando em Serro Azul. Uma experiência muito boa. Nossa, que referência. Pois é. Não tinha ideia. Demais. Muito bom. Pois é, e sim, Liliane foi inspirada em Lilia Cabral. Mas esse é o problema do Aguinaldo. Sim, sem nada a ver. Esse é o problema do Aguinaldo. E com isso a gente terminou o nosso quadro. Ai, então eu perdi. Começamos fácil. Eu perdi porque eu errei as duas do Cássio. O Cássio acertou uma minha, pronto. Foi equilibrado. Como é que é outro? Olha, da próxima vez eu vou estudar. A gente tem uma organização de casa. Foi menos difícil do que eu imaginava que seria. Mas está só começando, tá? Já tem tanta coisa. E agora a gente vai então falar do nosso patrocinador, da marca que apoia esse programa, que é a Encanto Corp, que inclusive está aqui. A Encanto Corp, ela cria momentos. Esse é o objetivo dessa marca. Isa, quer contar um pouco onde a gente encontra a Encanto Corp? A Encanto Corp está em todas as redes sociais. Só procurar por arroba encanto.corp. Mas você também encontra a Encanto Corp em alguns teatros. Como, por exemplo, no Funny Girl, que eles têm a lojinha. Ou no Sonho de uma Noite Sem Palavras. Exatamente, eles estão lá. Eles fazem toda a preparação dessa lojinha, que é pra eternizar os momentos, né? A gente vai ao teatro, assiste o espetáculo e pra levar um pouquinho dele pra casa, a gente passa na lojinha, que eles fazem toda essa produção. Exatamente. E para comemorar esse momento, para lembrarmos desse momento, eles trouxeram um presente pra gente. Por favor, Bruno. A gente adora presente. Gente, tem a logo de ciúme. Ai, que fofo. Que graça. Super temático. Gente, olha que lindo. Super temático, personalizado, feito para vocês. Que lindo. Muito legal, gente. Obrigada. Gente, o resto do elenco vai ficar com ciúmes. Mas tudo bem, porque a gente já recebeu o resto do elenco no foyer, né? É verdade. Todo o elenco de Silvia já esteve no foyer. Já veio aqui. Ah, Vera Zeman já veio aqui. Veio aqui. Já esteve aqui. Tiago, adeiro. Não mude de assunto que eles vão ficar com ciúmes do presente. É isso que eu estou dizendo. É lindo, obrigado. É lindo, obrigado. Não tínhamos presente. Ai, gente, que fofo. Obrigada. Muito obrigada. A gente já recebeu. É demais. E vocês ganharam o quê que veio escondidinho de vocês? Ai, meu Deus. Então veio com um adesivo aqui. Quem disse que eu consigo? Eu vou rasgar hoje, tá? Normalmente eu prezo por não rasgar embalagem, mas hoje eu vou. Ah, são os biscoitinhos em forma de um ossinho. É tudo personalizado. É tudo feito, tá? É muito lindo. Me conto, pô. Olha isso. Esse biscoito é para a gente ou é para o cachorro? Eu espero que seja para a gente, porque eu não tenho cachorro. Eu espero que seja. É para a gente. É para a gente. Com certeza é para a gente. Olha só. Demais. A gente já pode usar surpresinha na peça, né? É, já tem surpresinha na peça. Surpresinha. Vamos usar. É o petisquinho que ele dá para a Silvia. Encanto Corp, muito obrigado, queridos. E aí a Encanto Corp deixa aqui para a gente continuar nesse momento uma questão que é perrengues, que é o que a gente mais gosta de falar neste programa. E aí fica a pergunta, Silvia, teve perrengues na produção, nos ensaios, em alguma das apresentações da outra temporada? Vou começar. Teve alguma história? Nunca vi um elenco tão tranquilo das duas vezes. Isso é ótimo. Perrengue de relações nenhum. Foi sempre muito tranquilo nos dois elencos, né, Silvia? Ele não me chamou de Silvia. Não me chamou de Silvia. Já trouxe personagem. Ah, gente. É a cultura. É a vivência. Eu estou brincando. Pelo contrário, eu gosto quando me chamam de Silvia. Eu falo, gente, eu estou acostumada. Eu rio, eu rio. É a primeira vez que eu falei não me chamam de Silvia. Porque todo mundo agora me chama de Silvia, né? Todo mundo. Até o porteiro do meu prédio fala assim, dona Silvia. Eu falo, não, eu sou Silvia. Que maravilhoso. Mas assim, não, não tivemos perrengue nenhum. Assim, perrengue a gente tem todos os dias da nossa vida em tudo, né, gente? E assim, eu sou produtora. Eu estou produzindo Silvia. Já produzi Silvia em 2019. Agora eu tenho um produtor associado que toca as coisas. Mas eu também produzo. E perrengue a gente tem todos os dias em produção. Agora, elenco, relações, acho que não. É o único, né? Foi tudo muito gostoso. É que perrengue também precisa ser uma coisa pesada. O perrengue duro que a gente teve foi a Fran. Que partiu. Que era uma pessoa do elenco muito querida. A Fran. A Fran de Foguton que partiu. Isso foi um perrengue para a gente individualmente. Sim. Porque era uma puta pessoa. Puta atriz legal. Puta amiga. E isso foi um perrengão. Foi 16 de janeiro do ano passado que a Fran foi, né? Foi uma coisa assim que me chocou muito. Porque eu lembro, eu falei, não, isso é brincadeira. Não está acontecendo isso. Eu não acreditei quando eu vi a notícia. E é uma dor muito grande, né? Porque você fala, poxa, a gente não estava esperando isso. Ninguém sabia o que estava acontecendo. No momento, assim, a gente foi pego de surpresa. Todo mundo, né, Cá? Eu acho que a primeira pessoa que eu liguei foi o Cássio. E a gente não entendeu o que aconteceu. A gente não... Não, deve ser mentira. Até vir a notícia mesmo. E sempre foi tão gostoso, né, Cá? Foi muito gostoso. Foram processos muito bons os de Sílvia. Eu tive o elenco com o Cássio, a Fran e o Rodrigo Fagundes, aqui em São Paulo. Lá nós fomos para o Rio. O Cássio foi fazer o Camareiro. Isso. Eu fui fazer o Além do Ar, o Camareiro. Aí a gente derrompeu o Camareiro para fazer o Além do Ar, a primeira versão em Campos do Jordão. Que era uma sequência, se não me engano, de dez espetáculos. Aí voltei para o Camareiro e o Sílvia continuou temporada no Rio de Janeiro. E eu com a Claudinha Ventura e o Aledantas. E aí agora, aqui em São Paulo, Cássio, Thiago Adorno e a Verinha Zimmermann. E assim, é uma delícia, né, Cá? É. É uma delícia. É incrível, assim, super bem casado, tudo, sabe? É super, são quatro pessoas bem harmônicas. E Gustavo Obner, que dirigiu a gente, né, e está aqui até hoje, ele vai unindo a gente, né? O Gustavo é um... O Rô, ele agrega, assim, ele que está agregando, que trouxe a Verinha, trouxe o Tiago. O Cássio também trouxe o Tiago. Então, assim, Tiago é uma pessoa... Saiu o Rodrigo, eu acho que o Tiago tem mais ou menos a mesma energia que o Rô. Então, assim, é uma coisa muito gostosa. Não teve TVC, quem é que substituou, quem vai substituir o Rodrigo? Tem um ator de São Paulo, o Tiago Adorno, que tem a mesma vibe, tem a mesma energia, vai... Bota energia nesse mundo. Nossa Senhora! Socorro! A gente ama. A Sagittariano, né? A gente é do mesmo dia, inclusive, de 11 de dezembro, a gente faz aniversário juntos. Olha. Não, o Tiago é maravilhoso. A gente fez a peça de lançamento do foyer, do site, tudo isso. Ele ficou até o final, mas agitadíssimo, maravilhoso. Foi o nosso mestre de cerimônias na festa. Você sabe que ele é um dos três maiores mestres de cerimônias do Brasil, né? O Tiago, ele é incrível. Ele é tudo. E carnaval também é com ele, né? Opa, também. É maluco, a gente não sabe como ele tem tempo. Quando a gente viu ele, saiu no elenco de Silvia, a gente falou assim, e ele vai dormir que horas? Ai, eu tô louca pra vocês verem ele em Silvia, porque tá... A gente tá doido pra ver. Tá incrível. A gente tá doido pra ver. A gente tá acompanhando por stories os bastidores dos ensaios e estamos curiosos. E aí, agora, a gente volta já a falar de Silvia e a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho de como foi o Bibi Ferreira, que foi agora na última terça-feira. Isabel Branquim, expectativa da noite. Muita, estamos atrasados e presos no trânsito. Pedro, está andando. Estamos chegando. Enfim, chegando. Enfim, chegamos. Salve o Bibi Ferreira. Peraí, deixa eu mostrar também você. Por favor. Não, não vale a pena, né? É porque é que vale a pena o confuso. Isso. Bora lá. Tchau. 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 Já estamos aqui dentro. Já passamos por todo o tapete vermelho. Estamos agora a poucos instantes de começar a fim de abertura da prevenção. Isso é uma loucura. Vem com a gente. Há muitos instantes de prevenção. Há muitos instantes de prevenção. Rasgaram, mas o nosso carnaval não vai ter fim. O jubilete vai ter. É pra todo mundo ver que nós viemos pra ficar. Já jubilou, jubileu. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. no teatro nacional Seu nome é escondate que chama a nossa arte que não te amo deixa pra seu musical Obrigada, muito obrigada Eu sempre acho que me mereço tanto Obrigada a vocês Como flor a palavra voltou e eu nem senti Maria, 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 Maria Mais ninguém, a ninguém entregarei meus olhos Outra luz vai brilhar Quando a luz nos dores temos Encontrar os meus Sempre E no mar dos teus olhos, Maria Você Serão Você As noites Ou Você Serão As noites Acender Minha luz Primeiro O 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 Você te descobriu Escolha Ai gente Eu posso voltar Mês que vem É super tranquilo Super fácil Várias perguntas Tem a ver com Também a carreira de vocês Dá uma ajuda A gente espera que ajude Tem umas difíceis Eu acho Mas vamos tentar E aí Vão ser três categorias Para cada um E aí No final Temos a pergunta bônus Que é a pergunta Foyer Que é uma pergunta Sobre a nossa vida pessoal Que vocês não tem Obrigação nenhuma de saber Não se preocupem Errar essa Essa é para errar mesmo Esse é o momento Que vocês podem chutar Com gosto Com vontade Qualquer coisa E aí Todas valem dez pontos E a pergunta Foyer Vale vinte pontos Quem quer começar Escolhendo uma categoria Por favor Cássio Não as damas primeiro As damas antes Meu senhor Vamos lá Simone Mas fica tranquila É Eu estou super tranquila Vamos no centro A gente a posição é ingrata Porque o nariz é grande Tem que ficar de perfil Esse lado também não é bom Ai gente Não pode ser Cada um escolhe pelo outro Se vocês quiserem Escolhe Tem que fazer assim Poder Escolhe pelo meio Vamos Bom Deixa eu Vou te ajudar Ok Streaming Então stream Por favor Vamos lá A novela Caras e Bocas Foi ao ar em 2009 E agora está disponível No streaming da Globoplay Durante as gravações Alguns atores sofreram Acidentes incomuns Fora do set Pra todo mundo ficar tranquilo Ok E precisaram se afastar Da produção Mas qual foi o acidente Que eles sofreram? Eles caíram de paraquedas? Eles caíram de bicicleta? Eles foram atropelados? Ou eles foram afogados? Não restam Caramba, gente Sério? É Se molhou a novela Era a sua O Cássio ajudou Gente do céu A gente foi bem fundo Pra achar essa Essa foi uma pesquisa intensa Um time de pesquisadores Você sabe, Cássio? Eu não sei, gente Eu não sei Eles caíram de bicicleta Será? Será que você vai nessa? Simone, escolhe um e chuta Tá tranquilo Eu acho que eles foram afogados Afogados? Então vamos lá A resposta certa é Eles foram atropelados Olha Quem foi? Aí realmente O nosso time de pesquisadores Não chegou tão aflado Mas foram dois atores Em dias diferentes Dar uma coisa com a outra Os dois foram afastados Da produção E voltaram Uma das atrizes Voltou de cadeira de roda E aí falaram Que a personagem dela Tinha fugido Com um amante E ela voltou de cadeira de rodas Porque ela foi atropelada Pelo amante Ela volta Mas na verdade É porque ela realmente Estava machucada E voltou de cadeira de rodas E o outro ator Se eu não me engano Quebrou o braço E voltou com o braço Enfachado Ai, gente Essa história A gente tem que acabar Não era o Malvino? Não era o Malvino? Eu realmente não sei Porque se não está com Cada um dos dois Estarem juntos Porque eles estavam No mesmo acidente Pode ser Olha Ninguém sabe Um voltou com a chipóia Outro com a cadeira de rodas Foi alguma posição extraordinária Que eles fizeram Que se machucaram Pode ser Se você de casa sabe Coloca aqui nos comentários Do nosso vídeo Isso Se você sabe Quem são os atores E se vocês acham Que essa teoria do Cássio É a teoria válida De que na verdade Eles estavam juntos E vamos para a próxima Então Então vamos lá Simone escolhe para o Cássio Vou te ajudar também Literatura Literatura Por favor Memórias Póstumas de Brás Cubas É um clássico da literatura Escrito em 1881 Por Machado de Assis O romance se destaca Dentre um dos movimentos da arte Mas qual é este movimento? Seria o arcadismo? O realismo? O romantismo? Ou o naturalismo? O realismo Mas ele é acrescido De uma coisa Que é um realismo fantástico Ele traz Mas é o realismo A princípio É o realismo? Tá certo É o realismo Ah, essa foi fácil Essa foi fácil Por favor Essa foi dada Eu montei Eu fiz o monólogo Do Machado de Assis Sabia que ele sabia Cássio Você tem que assistir A Simone agora Bom, vamos lá Gente, vocês já viram Que eu tô perdendo Nessa coisa de games Cinema Então cinema Por favor Trair e Coçar É só começar É um sucesso dos palcos E também estourou Quando chegou As telas do cinema A obra de Marcos Caruso Foi escrita Em 1979 Mas quando foi sua estreia Nas telonas Gente, eu também fiz Trair e Coçar Vocês tão pegando Coisa que a gente faz Tudo É Eu 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 Estou Será que foi em 2004 2006 Gente, caras e bocas Eu não sabia Que o povo tinha sido Atropelado Eu acho que deve ter sido Eu sei que foi a Adriane Esteves Que fez Inclusive Eu acho que foi 2007 Adriane Esteves Eu não lembro a data Marco Rica Não foi? Acho que tinha Márcia Cabrita Tinha Márcia Cabrita Ela fazia patroa Adriane Esteves fazia empregada Mas eu não lembro Giovanna Antonelli fez? Ai, não me lembro dela Eu acho que não Não, não Tô confundindo Não fez Mas então O ano é 2007 E está certo Ficou em 2007 Olha lá Virando jogo Até agora E quando você foi esse ano Você foi a Vera Eu fiz a Vera Atipática Um personagem ótimo Era muito bom Entrei pra substituir Uma atriz maravilhosa Que é o Amunabia Vilela É Fiz um ano e dois Um pouquinho mais que um ano E adorei Adorava Me divertia muito Muito Parece ser muito leve Assim como Silvia Parece que foi É um espetáculo leve Gostoso pra gente assistir É É diferente Eu acho São estilos diferentes De comédia Mas assim A gente se divertia muito Era um elenco muito bacana A gente se divertiu muito E é uma peça Que o Caruso escreveu E você tem assim Uma rapidez De De questões ali Que se resolvem E tudo tira um riso Da plateia Sabe? É muito Era muito gostoso Fazer pra ele E é uma loucura Que o nosso time De pesquisadores Descobriu que quando o Caruso escreveu Esse espetáculo Ninguém queria fazer E você sabe que ele escreveu super rápido Ele escreveu numa madrugada É numa madrugada E ele tava numa situação muito difícil financeiramente E disse que foi um sucesso E quem estreou foi a Denise Fraga Sim Fazendo A empregada Era ela É Que foi um estouro Bom, pelo menos uma Mas tá muito bom Tá virando jogo Vamos virar um jogo Como tá virando De que conta é essa que tu tá fazendo Eu tô incentivando Eu tô incentivando Vamos lá Não, dá tempo Dá tempo Música, Cassi Então, música, por favor A Dona Irã Barbosa É um dos grandes nomes do samba no Brasil Mas uma de suas músicas Foi um grande fracasso Na época que foi gravada Qual foi essa canção? Seria Saudosa Maloca? Seria Dona Boa? Seria Malvina? Ou Trem das Onze? Vou chutar Dona Boa Será? Será? Essa é a resposta? Não era Não é essa a resposta Era Saudosa Maloca Sabia, eu ia falar Foi uma fracasso Pois é Foi Ela só foi estourar Quatro anos depois Eu não sabia No programa da praça Olha, eu não sabia Que o Demônios da Garoa Cantou brincando Durante um O tempo de espera Ali no estúdio E aí o pessoal olhou E falou Nossa, ficou muito bom E aí Olha, eu não sabia Muito obrigado pela informação Porque eu adoro a Dona Irã E não Jamais Eu faço repertório Do Dona Irã E não sabia Você sabe que Paulo Miklos Fez um show De Dona Irã Que era uma coisa Impressionante Ali no farol Do O prédio Não é mais O antigo Aquele prédio De São Paulo Farol Santander Não sei se a gente pode Falar marca aqui Pode, inclusive Se estiverem vendo A gente tá aceitando Patrocínios Apoios Tá vendo? Dá tempo de virar Eu sabia que era Saudosa Maloca Ninguém me perguntou Tá vendo? Próxima categoria Chuta Não, você escolhe Você que escolhe pra mim Nós ainda temos Teatro Notícia Show E é isso E TV? E TV E TV ainda não foi TV Então TV O seriado Castelo Rá-Tim-Bum Foi ao ar Em 1994 E se tornou Um grande sucesso Da televisão Mas o programa Chegou à televisão Com diversos episódios Já gravados Ao todo Foram Mais de 50 Mais de 70 Mais de 90 Mais de 110 episódios gravados Mais de 110 episódios gravados Ai Ai gente Eu volto Eu acho que eu volto Chuta outro Chuta outro Já tem Ele fala Chuta outro Chuta outro Chuta outro Isso é um Ai Cássio Não Não vou fazer isso Eu não sou café com leite Cássio Pode falar Foram mais de 90 episódios Foram mais de 90 Foram 93 Eu lembro que eram Muitos episódios Que vocês gravaram A gente estreou Com 93 gravados Já A gente estreou Com a temporada Que loucura Vocês não sabiam O que ia ser O sucesso Que foi Ninguém botava Essa fé Que ia ser Ia ser mais Um programinha Da TV Cultura Educativa Bacana Legal Mas ninguém sabia Que ia ser o boom Que foi Ninguém contava Com esta coisa Que foi E é até hoje Exato Até hoje A Cultura Acabou de estrear Uma série De curtos episódios Com a A Rosicã Revivendo a Mordana Pequenos Pequenos Esquetes Trazendo histórias Do universo E do mundo Em acho que são 15 minutos 10 minutos Uma coisa assim Já tinha inclusive Conversado com a TV Cultura De fazer alguma coisa Sobre filosofia Nesse mesmo estilo Com eles Lá E tem uma coisa Muito Que eu acho Que vale a pena Dizer Já que a gente está Num programa A surpresa Foi tamanha Que quando a gente Foi assinar Os contratos Eu li Muito gênuo Era meu primeiro trabalho De televisão Foi até antes Da Rede Globo Chegou lá Batendo a minha mão Eu li o contrato Falei Mas olha E se por acaso Isso virar um sucesso E tiver produtos A resposta foi Imagina querido Se eu ver alguma coisa Na TV Cultura Que te tem Alguma grande proporção Não terá nada Então Hoje existe Uma discussão Muito importante Eu acho Que corre no mundo Do streaming Que a gente tem que pensar E Na questão Do Brasil E fora do Brasil Que é O direito De uso de imagem Que ele não Pode ser Inalienado Inalienável Do artista Ele é Do artista A imagem É do artista Então a gente Está com essa discussão Do IA Das inteligências artificiais De como Como a gente Vai coordenar Isso E isso É uma batalha Por exemplo Que tem a Interartes No Brasil Que já vem trabalhando Muito Nesse sentido Que a gente Recuperar o nosso Direito de imagem Isso é muito importante Para o artista A gente não pode É uma batalha muito séria Que a gente não pode Deixar Perder Inclusive Uma vez Saiu uma matéria Se não me engano Na Fora de São Paulo Que era Chamada Os Reclamões Que era O Falavo do Fagundes Da Sônia Da Sônia Braga E de mim Que a gente Vivia reclamando Pela eterna reprise Das coisas E é onde a gente Não recebia Sim Pelo seu trabalho E hoje E hoje existe Uma coisa Nos contratos Muito assustadora Que é Direito de imagem Seção Universal Que é Aqui Para sempre Em outros planetas Também É universal É para o universo Então Hoje Tem essa discussão Nos Estados Unidos E o patrimonial Também E o patrimonial Sobre a inteligência artificial Do uso ou não Da imagem Da liberação Da inteligência artificial O que me assusta Um pouco É que antes De ter A discussão A respeito Do pagamento Da valoração Do trabalho Que essa é uma discussão Que os sindicatos americanos Tem Quanto vale O meu trabalho Quanto vale Minha imagem É a questão Ética Do que é Usar a sua imagem Mais do que Quanto você é remunerado Se você vender a sua imagem Para uma empresa Que vai fazer X Você A gente tem Uma discussão ética Antes Do que uma discussão Financeira Então Como Tudo nos Estados Unidos A maior parte das coisas É sempre movido Pelo mercado E pela questão econômica Essa questão ética Está sendo Um pouquinho Colocada De escanteio Porque ela é muito mais perigosa Que é a discussão econômica A discussão econômica Se resolve De um outro jeito Resolve Botando uma cifra Botando quantos zeros Mas a discussão ética Do que se faz Com a imagem De um ser humano Não Então acho Que é uma discussão Muito importante Para a gente ter hoje Só que lá A gente vê um movimento Aqui a gente Não vê ainda A gente vê Poucas pessoas Fazendo um movimento E parece que o que importa É mais a opinião do outro Que aquilo que você falou Quem são os chatos Que estão fazendo isso E daí ali acaba O movimento Que está começando E a gente precisa Se movimentar para isso Porque é a nossa imagem É o nosso trabalho Sim É muito bom ver Essa discussão E realmente Lá agora A coisa está se discutindo Hoje tentaram Chegar uma negociação E não chegaram Não chegou a lugar nenhum Hoje Mas é isso Esse lugar da imagem Hoje eles estão Pelo sentido financeiro Enfim Optando por aí É isso Atores foram escaneados É uma coisa muito Eu fiquei assustada De ver Qualquer língua agora Você coloca a imagem E você vê a pessoa Falar todas as línguas Você não precisa mais De quem faz a legenda Você não precisa mais Do ator Que fala aquela língua Então O dublador É uma questão Que começou a ficar Em perigo Uma profissão Começou a ficar em perigo Com essa inteligência Porque você usa A sua própria voz A própria voz do ator É transformada Para o idioma E o limpsync É feito automaticamente Se você pensar Por um lado Ah que ótimo Nós temos agora Um campo imenso De trabalho Porque eu não preciso Mais falar O inglês Para ter uma penetração Nos Estados Unidos Não preciso mais falar O alemão Nem o russo Para ter uma Uma penetração Do meu trabalho Direto nos Estados Unidos Mas isso A gente perde Um domínio importante Eu acho Da Humano Da situação Então Daqui a pouco Você não precisa Do ator Sim E eu acho que A gente está falando Do ator Desculpe se parênteses Série Não Mas é um parênteses Não Não Mas é Mas é necessário E não é só Na nossa profissão Eu acho que Em todas as profissões Hoje em dia Quando você coloca Um porteiro eletrônico Num prédio Você está dispensando O serviço de um porteiro De um zelador Eu vi outro dia Um vídeo De um Um robô Ocupando o lugar De um janitor Uma pessoa que limpa O banheiro Nos Estados Unidos Então você fala assim O que vai ser Daqui para frente A gente Não Assim Todas as profissões Tem o seu A gente tem aí O chá de GPT Que vai acabar Com os nossos jornalistas Começando a ficar Porque os textos Saem prontos E às vezes Realmente saem muito melhor Do que os nossos Não cometem erros A gente comete Porque somos humanos Então é uma discussão Muito importante Mas nem sempre Esse programa Tem um compromisso Com a verdade Por exemplo Eu chamei Tentei utilizar Para fazer A resenha De uma peça De um autor Franco belga Que é o Eric Manuel Schmitz Uma peça Que eu já tinha feito Que eu conhecia bem E pediu Uma resenha Saiu errada A resenha A resenha Era incorreta Dava informação Errada Então isso é Preocupante Porque Isso é dado Como Chega na mídia Chega na Informação Para o consumidor Da informação Como uma coisa Verdadeira Isso Provoca Uma coisa Horrível Porque você Começa a parar De pesquisar De questionar De ver O que é De fato O que está acontecendo Então é muito Isso No sentido Da Notícia Da informação Da vida real Isso é muito perigoso É muito pernicioso Uma Ferramenta Um instrumento Muito perigoso Porque ele pode ser usado De uma maneira Muito tendenciosa E catastrófica Com certeza É isso Ele se diz como E ele é visto como A informação verdadeira Só que ele não é Porque ele inventa Ou já está mais do que provado Quando ele não tem uma resposta Ele cria uma resposta É não E ele dá respostas A partir de informações Que você alimenta Então se você também Está sendo tendencioso E alimentar ele Com informações Sem dúvida Ele vai continuar Transmitindo aquilo E E só Dentro desses parênteses Acho muito legal Trazer esse assunto Que você tinha dito De pesar Mas não é pesar Porque a gente tem um público Muito jovem Que assiste o programa E muitas vezes É informação de ser ator Produtor Enfim E às vezes Principalmente nesse processo De formação A gente está muito ligado Ao lugar de Bem, quero ser ator Vou estudar para ser ator Mas não necessariamente Pensando num todo De mercado E tudo isso Então acho muito legal Quando a gente traz Esses parênteses Que refletem um aspecto Mais amplo Mais amplo da profissão Que era uma coisa Que eu falava Que eu acho que mais do que nunca Que era a diferença Entre o De ser famoso E ser ator Você pode muito bem Ser famoso Ser um porra De um ator ruim E você pode ser um puta De um ator bom E não ser famoso Uma coisa não está casada A outra Então Isto é muito E ficou cada vez Mais evidente isso Dentro desse mundo digital Dentro do mundo Das celebridades digitais Isso ficou muito assustador E ficou muito desproporcional Porque ficou O mercado de trabalho Absolutamente devastado Por essa violência Da rapidez Desta nova Fórmula De comunicação E de criar Personagens E celebridades Instantâneas Que elas Que se tornam Milionárias Da noite para o dia Acrescentam muito pouco E desaparecem Desta mesma forma Mas só com seus milhões No banco Seus milhões no bolso E enfim Enquanto gente muito legal Que está muito dedicada Muito esforçada Trabalhando De fato Para construir Alguma coisa Interessante Isso não acontece E este discurso Vai ter na peça Silvia De uma maneira Muito mascarada E isto é muito legal O texto Depois da gente falar Vai ter Essa discussão Na peça De uma maneira Muito sutil Muito bem humorada Muito bem colocada Pelo autor Que é genial Maravilhoso Tem muitas coisas boas Em Silvia Eu falo assim Olha As pessoas tem que assistir Silvia duas Três vezes Para elas Entenderem Tudo que é dito ali Porque Silvia não fala Sobre uma coisa Em específico Fala sobre Muitas coisas A gente está bem curioso Com o Silvia A gente estava falando Sobre isso Antes de vocês Vocês não assistiram Em 2019? Não assistimos Eu já tinha uma idade Eu ia falar Isso fizeram de menor 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 Menos De abaixo de 12 anos Mas a gente não assistiu A gente está super curioso A gente estava Acho que quem falou Primeiro para a gente Foi o André Ascioli Se não me engano A gente fez uma entrevista Com ele Ele comentou A gente falou Que legal A gente viu a foto De divulgação Foi uma questão De uma semana A gente fez a entrevista Com o André Ele falou assim Está vindo o Silvia E aí ele falou O elenco A gente fez Nossa E aí Na semana seguinte E aí começou A foto de divulgação Aí release E quando a gente lê A gente falou O que? É bem legal Estou extremamente curioso E estou amando Acompanhar os stories Dos bastidores Eu estou amando O Thiago faz um trabalho Incrível disso Não imagina Ele é cobra nisso Vamos então Temos a última pergunta Agora Temos a última Né? É É isso? É Não, não, não Não é essa não Volta, volta Calma, calma Agora sobrou para nós Teatro Cinema e notícia Não foi isso? No cinema foi No cinema já foi Notícia e show Agora quem que escolhe Para quem? É, vou te falar Estou lá mesmo aqui Quem escolhe para quem? Simbora escolhe para Cássio Porque acabamos de fazer A do Rá-Tinbo Exatamente, é isso Então simbora Notícia, Cá Notícia Vamos ver Este ano O aviador Santos Dumont Completaria 150 anos E por conta disso Diversas ações Irão acontecer na cidade Uma delas É a exposição Em um espaço Cheio de interatividade Qual é esse espaço? Será no Museu Da Imagem do Som? Será no Museu Do Catavento? Será no Museu Ipiranga Ou não O Museu Da Energia? Eu recebo uma coisa Já Museu Do Catavento Vai ter coisa lá Catavento? Resposta final É o Museu Do Catavento Está certo Isso é marmelada Gente É isso mesmo Tem uma exposição Chegando No Museu Do Catavento Super interativa Em que as pessoas Podem ter a experiência De voar Num 14bis Vai ser muito legal E se você quiser saber Todas as informações Sobre essa exposição É só você entrar No site do Foyer Foyer.digital Que todas as informações Estão lá É só você digitar Na nossa busca Catavento E você vai achar A matéria completa Onde que é o Museu Catavento? Ele fica ali no centro Perto da Péssimo nisso Nem imagino No centro não Saindo da zona leste Quando você vai Para Sé Ele é ali Naquele miolão Da Radial Leste Ele perde Da Radial Leste Que maravilha E aí bem Estamos 20 a 10 Mas temos A nossa pergunta Foyer Temos a pergunta Bônus Que vale 20 pontos Que pode mudar o jogo Exatamente Gusta por favor Não, não, não Mas peraí Quantos pontos Estamos 20 a 10 Ah, capaz Gente, ele já acertou Umas 10 Você tem uma Mas a pergunta Foyer Ela é para vocês dois Então os dois Podem responder Vocês podem Casar a resposta Vocês podem Cada um Escolher uma resposta E aí a gente vê Quem ganha Esses 20 pontos Ok Por favor Por favor Um cocker Pois é Eu farei uma combinação Pega um de um Do outro Olhem para a gente Olhem para a gente É um galbo e um cocker Para mim Ah, eu tenho Fala de cocker Será? Meu cabelinho de cocker De pastor alemão Não é Siberiano e beagle Eu devo Um beagle também Eu acho Será que é essa a resposta? Aham Então, por favor Pode revelar os cachorros Por favor, Gustavo Era a resposta C mesmo Seria muito legal O beagle e o cocker Gente, Cássio Eu te passei, Cássio Eu te passei Acertou, virou um jogo Eu tenho realmente Os cachos de cocker Uma coisa O Pedro tem Uma De galgo De galgo Uma posição firme Uma elegância Uma elegância Tanto conhecimento derrubado Porque eu achei Que ela parecia Uma cocker E um galgo Mas a pergunta Não foi Era isso Maravilhoso Mas agora fica a questão E Silvia? Qual é a raça? Ai, qual é a raça de Silvia? O que você quer que ela seja? Ai meu Deus Ai meu Deus Na peça O Greg Que é o meu personagem Diz que ela é uma mistura Que ela é meio vira-lata Porque ela ama todo mundo E meio labrador Porque ela ama Na verdade Ele é meio labrador Porque ela ama todo mundo E meio Poodle Uma junção interessante E você sabe que em 2019 Quando a gente fez A gente falou Isso é impossível de acontecer Outro dia eu tava andando na rua E eu vi um cachorro Que eu falei Essa é a Silvia Porque lá fora A gente sabia como era a Silvia E foi a primeira vez que eu vi E daí eu cheguei perto Perguntei se era vira-lata Ele falou Não, não Isso é uma raça nova Chamada labdoodle Que é um labrador Com um puddle Nossa Que loucura Ou seja Eles estão padronizando os vira-lata É Meu amor Silvia virou uma marca Silvia virou uma marca Olha que chique Labdoodle O que era mistura Multicultural Multicracial Virou Vamos vender esse agora Ficou bonitinho Agora a gente vende Eu fiquei chocada Quando eu soube Eu falei Não é possível Ele falou É um labrador Com um puddle Até na hora Avisei o elenco todo Falei Gente, existe Acabou É uma coisa nova Né Que eles E daí andando Dois dias depois Achei outro Que eu falei Já sei É um labdoodle Ele falou É isso mesmo Olha, tá se espalhando Eles estão silvias Pelo mundo fora Olha, cheio de silvias Pelo mundo Mas você sabe Que a gente não quis usar Essa imagem agora na peça A gente usou De um vira-latinha Mesmo lindo Por sinal Né É quase um vira-lata caramelo A Silvia Né Era o meu cabelo Tá aqui Eu fui pintar Eu fui pintar o cabelo Eu falei assim Olha, pensa que eu tenho Que parecer um labrador Eu imagino a cara Do cabelo Era assim Por mais ou menos isso Mas é muito legal Porque o Silvia Não é exatamente Uma peça Sobre os crês Né Sobre cachorros É uma peça Sobre relações humanas Né E a Silvia Ela é o catalisador De o momento Da relação Da relação De um casal Né E é muito bacana Nesse sentido Porque é Uma trajetória De um casal Que tá no meio Da vida Onde o cara Tem crises Da sua existência Onde a gente tem Uma mulher Absolutamente Emancipada Que tá indo Pra frente E esta cachorra Vem Tentar Criar um elo Retomar um elo De amor Né Então é muito Ela é muito mais Que uma cachorra Tem uma palavra Do Greg Ela é muito mais Que um nome É muito mais Que um gene É muito mais Que um sintoma Psicológico Ou do que qualquer coisa Que tem que diminui-la Né Quem tem um cachorro Sabe disso É uma fala do personagem Né Porque esta Esta brincadeira Que a gente tem Com o cachorro Desse amor incondicional Que um cão tem Pelo seu dono E tem pela existência É Você vê a relação Também do cachorro Com o dono Né E é realmente O que o cachorro Dá pra gente Né Que é o amor É o amor incondicional Sim Tanto é que tem É que eu não quero Dar spoiler da peça Ah Mas a gente tá amando Vocês dando spoiler Mas assim É É porque não é o spoiler A gente não tá contando O que acontece A gente tá contando O É assim É a questão de Se você não quiser ficar Com aquele cachorro Se você não ficar Com aquele cachorro O que que isso vai causar No cachorro E o que que isso vai causar Em você É recetivismo Eu tinha uma cãzinha Eu tive um cóccia Que durou 19 anos Teve que ser sacrificado Mas antes dele morrer Veio uma vira-lata Que encontrei na rua E ficou também 19 anos Morreu faz dois meses Mais Três meses Eu consegui ficar Acho que um mês Sem cachorro Em casa Porque a casa Ficou de uma tristeza Tão absoluta Aí eu fui Adotei Fui adotar um Que tava namorando Ficava vendo no site Namorando o cachorro Aí eu cheguei Ele tava na jaulinha Com o outro Na hora que eu tirei ele O outro gritou Falei Vai os dois Eu tava com dois Então já destruíram Todo o armário da cozinha Tá um inferno Mas é uma alegria É uma alegria Eu adoro Você nomeou eles Tem mais casas Um deles você nomeou Por conta de Não Foi ao contrário Quando eu vi Na coisa O cachorro Chamava Argus Que é o nome Que tem cachorro Que tem na peça Chamava Argus Que era um Que ele é Muito feio Ele é muito Pano de chão Não Não existe cachorro feio Ele é todo Ele é todo Desgraçadinho Assim Mas tem uma cara Você não sabe Se é um cachorro Se é um macaco Você não sabe o que é Eu tô tentando imaginar Nossa Eu tô tentando fazer Essa imagem Esse é o Esse é o Argus Ele pula Dessa altura É uma coisa Magrela Comprida E tinha E tava junto Com outro Que é todo Branco Lindo Assim Não sabe se é um Beagle Não sei o que Aí Que eu trouxe Chamava Bilux É um nome tolo Aí Que eu botei Odds Por causa da Odisseia O Argus é o cachorro Do Ulisses Sim Da Odisseia E o Odds Virou por causa da Odisseia Então agora tem o Odds E o E o Argus em casa Maravilhoso Que era um Beagle Que era um Beagle Mas ele virou Ele tá virando um Acho que um labrador Mais que isso Ele tá virando um Um dog alemão Um dog alemão Ele tá enorme Cachorro pesa pra burro Tem seis meses É uma coisa Maravilhoso E agora então A gente vai pro nosso momento Da play Vocês tem cachorro? Eu não tenho Eu tenho quase um Um arsenal né Eu tenho dois cachorros E um gato Ah legal É uma coisa doida O gato É um gato vira lata Coisa mais fofa Do universo E ele se dá bem Com os cães? Não Então a gente tem que Mantê-los separados Os cachorros ficam Na casa da minha mãe E o gato fica comigo Entendi E aí a gente também Foi nos nomes Na loucura né O gato é o Hércules Por causa de Hércules Dos trabalhos de Hércules Ele tem tudo a ver com o Hércules Ele é gordo Ele é Pansudão Igualzinho o Hércules Se você dá uma barata Ele não mata nem Ele olha e fala Querida Que isso aqui Você pode estar retirando É maravilhoso Tem um Border Collie Que a gente adotou Porque ele é anão Então ele não ia conseguir Porque eles falam Que o Border Collie Vai pra competições E tudo isso E aí ele não ia conseguir Então ele foi pra adoção E a gente adotou Que é o Thor A gente gosta Eu gosto dos nomes E aí Há pouco tempo Assim Meu pai faleceu E aí a minha mãe Quis adotar um cachorrinho Pra ser dela Porque ela tava se sentindo Um pouco sozinha Porque é isso O cachorro traz Esse amor Incondicional E esse conforto A minha mãe resolveu Dar o apelido Que era do meu pai Para o cachorro Coitado do meu pai Onde ele estiver Porque o cachorro Realmente assim Zero Zero similaridades Que é o Cuca É um Shih Tzu Mas é um Shih Tzu Mas é um Shih Tzu Meio com vira-lata É uma coisa esquisita Coitado Ele é mega Não inteligente Tem uma porta Ele vai bater com a cara Na porta E aí ele vive com o Border Collie Que é muito inteligente O Border Collie fica assim Gente, quem me trouxe Essa lombriga Pra viver comigo? Não, e daí deve ser o gato Que vem e fala assim Quem são esses dois? É uma loucura É uma loucura Mas aí É um amor incondicional É o máximo Uma loucura A gente ama É Eu não tenho pets Eu sou pai de plantas Minha casa é cheia de plantas É o mais próximo De cuidar que eu tenho Ah, mas depois de Silvia Você vai querer ter É Ai, será? Não tem problema não A gente espera, né? Eu tenho o sonho De ter um cachorrinho Eu tenho o sonho De ter um cachorro Mas é que eu tenho Uma rotina muito louca Eu tenho o dó De ter cachorro Mas tem que ter um Mas hoje em dia Você pode mudar pra escolinha Você pode deixar com amigos Você pode Vocês estão me ajudando A pensar na possibilidade real Você pode trazer pro trabalho Aqui Aqui Dependendo do tamanho do cachorro Você pode trazer, gente Pega uma fêmea Aí você fala Silvia Vem aqui, Silvia Silvia Já sei que essa madrugada Eu vou ficar no site também Vendo os cachorrinhos Mas espera Porque no Silvia Vai ter uma placa De adoção Todo dia Que legal Ai, que horror Meu Deus do céu Eu não vou me aguentar Eu vou aumentar A família vai crescer Se eu mostrar as fotos Pra vocês agora Eu vi que vocês foram Até um local Que tinha uma Uma ONG Chamada Santo Pet Eles estão com 80 cachorros Atualmente 76, né? Ela conseguiu Doar 4 No último mês E Eles estão com 76 cachorros E Silvia Apoia essa ONG Então Nós vamos fazer Algumas ações Dentre elas A gente vai passar As fotos dos cachorros No telão Pra adoção Eu não vou conseguir Ah, vai ser difícil A família vai aumentar Já vou pensando no nome Temos o ingresso Santo Pet Que a pessoa doa Um pacote de ração Ou um pacote De tapetinho higiênico E paga metade Do ingresso Estamos pedindo Estamos pedindo doações De roupinhas De caminhas De comedouro Pra gente poder Doar Pra ONG E eles também vão ter A lojinha deles lá Que eles vão vender Sacolas Camisetas Calendários Pra arrecadar fundos Pra manter a ONG Muito legal Nós fomos até lá E é muito bonito O trabalho deles Então Assim Entrando lá Na página de Silvia Vocês vão ver isso Agora os cachorros A gente ainda não começou A divulgar Eles me mandaram As fotos ontem Eu enlouqueci Dei vontade De eu já adotar uns três Eu falei Não posso Não vou divulgar as fotos Porque serão todos meus Até o início Nós apresentamos Seriam menos cachorros Tem um pequenininho De três meses Que é uma coisa De louco É assim Tem um mais lindo Que o outro Meu coração Não vai aguentar Já tô revendo aqui Minhas escolhas Eu tô ignorando Essa vontade De ter cachorro Faz um ano Que eu comecei com isso Ah, mas não ignore Em frente Acho que vou ter, né Depois da peça Pensei um apartamento Maior que o meu Se eu tenho um gato Tô pensando em cachorro Em 30 metros quadrados Você tem mais espaço Eu acho que dá, né Eu vou ver isso Você sabe que ontem Eu tava indo pintar meu cabelo Vou falar uma coisa Que aconteceu comigo E eu vi na rua Tinha um morador de rua Ele tava dentro De uma barraca E junto dele Tava um vira-latinha Caramelo E ele tava alimentando Mas assim Eu falei Gente Ele tinha um espaço Tão pequeno Porque não era uma barraca Era uma barraquinha Assim Acho que cabia só ele Ali dentro E junto ali Tava o cachorrinho E aquilo me tocou De uma forma Que você fala Poxa É a alegria dele, né Você vê as vezes Aqui Tem comprovação De que muito da sanidade Dos moradores de rua Ainda continuam Porque tem um ponto De apoio psicológico Que é o cão Que é muito importante Pra ter uma relação De afeto Com alguma coisa Porque vivem Numa situação De muito desafeto Principalmente Os catadores de papel Quando você vê Com a carroça Você vê Três, quatro cachorros E é isso, né É o ponto de De equilíbrio De sanidade Da gente Eu acho Precisa de um Preciso de um Então Pronto Pronto Pra achar meu ponto De equilíbrio Preciso de um cachorro Tá decidido Não te achamos São o suficiente Acho que você precisa De um cachorro Eu acho Enfim Eu vou lá atrás Do cachorro Essa madrugada Eu vou ficar no site Depois eu vou na peça Ver Com certeza Eu vou ter um cachorro Não, vai na peça primeiro Porque daí você adota Já uns três de uma vez Saindo da lei Um não pode ficar Sem o outro Ele precisa de um irmãozinho Sempre Não é? Você tem dois Você sabe O caso tem dois É, eu tô com dois Sempre tive dois Entendi Em casa é o pink e o cérebro A gente chama de Deus Que é um baller call E o chico É o pink e o cérebro Eu vou então Vou elaborar isso Vou elaborar Depois eu dou a devolutiva Do que aconteceu Acabou E agora a gente vai Pro nosso momento da play Que é um momento Onde a gente faz uma indicação Se vocês estiverem vendo Alguma coisa Pode ser uma música Um livro Algo pro pessoal de casa Poder consumir Algo diferente A única regra é Não pode ser algo Que vocês estejam fazendo Ou vão fazer Ou tenham feito Porque normalmente Quem vem aqui também Faz de tudo, né? Vocês estão em vários lugares Então algo de outras pessoas Isa, quer começar indicando algo? Eu odeio quando ele faz isso Eu já jogo pra ela Eu já jogo pra ela É que a gente aqui fica Quem vai jogar primeiro pro outro? Vamos lá Essa semana eu vou indicar Uma coisa muito doida Muito doida não É uma produção muito legal Mas eu ainda não tinha assistido nada E eu sei que ela já tá aí No mercado há muito tempo Mas eu ainda não tinha sido pega Por esse Pelo gostinho dessa série É uma série Que tá no Star Play Se eu não me engano É Star Play, né? É isso Que é American Horror Story E eu assisti uma das temporadas Gente, no máximo É genial, né? Eu acabei de assistir A temporada que eles têm Os vampiros Que no meio da temporada Os últimos três episódios Na verdade são sobre alienígenas E aí eles contam a história Dos Estados Unidos Dos presidentes, né? A gente vai de Kennedy Ali pra Dixon e tal Falando sobre alienígenas E aí aparece Marilyn Monroe A gente tem a Marnie Que foi uma grande primeira dama Dos Estados Unidos E é uma loucura E eu fiquei imaginando Falando, gente Será que é possível? Será que a Marnie tá viva até hoje Escondida com os alienígenas? É uma loucura Eu achei aquilo fascinante Assim, a primeira parte Não me pegou tanto A parte dos Dos vampiros Dos vampiros Mas os três últimos episódios Dessa temporada Eu fiquei assim Gente, que loucura Que loucura E aí eles dão a entender Jogando mais os spoilers Pra vocês assistirem mesmo Dão a entender Que a Marilyn foi assassinada Porque ela sabia dos alienígenas É uma loucura Ah, que legal Esse capítulo Vale muito a pena Mas é ficção, Thaísa Por favor Não sei Você pode cantar pra Marilyn Por favor, você falou de um jeito Por favor, gente Não vamos no seminário Fake News Nesse programa Isso é tudo ficção Aí ela começa a tirar Aqui assim Exatamente No final eles já falam Os reptilianos Que eu acho que existem Ai, socorro Tá bom A Elisabeth reptiliana Vocês sabem que De todas as previsões Dos Simpsons Porque tem algumas coisas assim Assustadoras Uma delas São os presidentes Tirando a máscara E os reptilianos Então Vai que Vai que Vai que Mas espero que não Querem fazer uma indicação? Se tiver alguma coisa também Tem duas Que eu gostaria de fazer Eu tô vendo É um terror Agora Que chama A queda da casa Usher Que tá na Netflix Que é muito interessante Que é sobre Indústria farmacêutica É uma É uma família Dona de uma grande Indústria farmacêutica Que joga um produto No mercado E E só que É um crime de terror Policial É muito Muito interessante Porque Tem todo esse aparato De ter alma Mas só que Tem um assunto Embutido ali Muito interessante Que é A falta de ética Das indústrias farmacêuticas E mais uma Esse é recente E queria Um que é velho Já tem algum tempo Que alguém Pode Você já pode Ter visto Que tá na Tá na HBO Que é O Feud Que é O encontro Da Bette Davis Com a John Cranford Fazendo Quem Matou Baby Jane Que é feito Pela Susan Sarandon E a Jessica Lange Que elas Arrebentam Do jeito São seis episódios E conta Todo O Os bastidores Do encontro Delas Estavam fazendo O filme E A solidão Nessas Duas mulheres Impressionantes Que eram A Bette E a John Cranford Dentro dos seus lugares Da sua rivalidade E do seu ponto Também De Eu ia falar Elas eram rivais Mas elas tinham Esse ponto de apoio Esse ponto de encontro Que elas tinham Muita coisa Se você for Estudar As duas tinham Muita coisa em comum Né Essa coisa da solidão E o diretor Me fugiu O Ryan Murphy O mesmo de American Horror Story Exatamente E o mesmo do Pose Do Pose Eu adoro essa série Eu adoro esse filme E quando eu vi Que essa série Eu fiquei alucinado É muito legal Adoro Coisa de bastidores É uma delícia de ver Mas acho que pra gente Que trabalha com isso É tão gostoso saber Como era o bastidor De uma grande produção Nossa É um escândalo esse filme Elas têm tanto em comum Dá vontade de quase falar Gente, vamos sentar e conversar Vamos organizar aqui Vocês têm muito pra se apoiar Para É maravilhoso Eu adoro São as loucas Bom, eu tenho Atualmente eu tô assistindo Bear Que tá no Star Plus Que é maravilhoso Tá na segunda temporada Você já assistiu o K? Não, não vi Assista É maravilhoso Fala sobre a história De uma família Que tem um lugar Um restaurante Que não é um restaurante É um fast food Em Chicago E O irmão O dono Acaba morrendo E deixa pra um outro irmão Que é um chefe conhecido Então você pensa Um dirty cup Que a gente chama assim Um lugar que vendia Sanduíche Fast food E quem assume É um irmão Que é um chefe Né E assim Tem toda aquela Desestrutura da família Dos empregados Que tem que se acostumar A uma pessoa Que é extremamente organizada Ética Diferente Tudo Então você vê as relações Ali E uma coisa assim Que eu acho muito interessante Às vezes você tem que parar E tentar entender O que que tá acontecendo Porque tanta gente Falando numa mesma cena Né É tudo muito rápido A primeira temporada Eu amei A segunda agora também Tá maravilhosa E tem a Signe Weaver Fazendo Uma personagem da mãe Que é um escândalo Então assim Assista Porque vale muito a pena Tô assistindo O Oh meu Deus Ai pera gente Pera aí Agora dá uma cortadinha Aqui depois Dá uma editada Que é a Jennifer Aniston The Morning Show Maravilhoso também E Succession Que eu sempre falo Succession Todo mundo tem que assistir A última temporada Às vezes as pessoas Acham muito pesado Mas eu acho Que é muito interessante Você entender E você ver Porque isso existe São pessoas muito poderosas Muito ricas Você vê Quatro herdeiros De um império E O que é relevante Ali no meio O que é importante Para eles E como eles tratam Tudo Com tanta Assim Jogando tudo fora Sabe Como eles brincam Com a vida das pessoas É uma coisa assim De poder Que chega a ser assustador Chega a ser assustador Para a gente É assustamente real Extremamente Absolutamente real Isso que é o assustador Então eu acho Que as três Que eu recomendo São sempre essas Maravilhoso E você Ah eu preciso falar De um filme Que fomos assistir Eu Isabel E Pietro Que está aqui Nos bastidores Hoje Que é Pérola Filme nacional Quero ver Do Murilo Exatamente Quadrica né É Eu ainda não sei Exatamente dizer Sobre o filme Eu não sei se eu me hidratei É suficiente Depois disso Tivemos que tomar Muita água depois E ao mesmo tempo Relaxar o rosto De tanto dar risada O filme você Passa mal de rir E de repente Você está se acabando De chorar É sobre uma família Então assim É algo Que poderia ser Extremamente normal Mas é uma família E a construção emocional Que aquilo vai te levando Daquela mãe Principalmente Que tem um sonho E você vai acompanhando O sonho dela Se desenrolar Com o crescimento Dos filhos Com o desenvolvimento Da família É tão lindo aquilo E é um filme nacional Que eu acho Que é muito legal Também Que é baseada Numa peça Exatamente Que eu vi Com a Vera Holtz Fazendo Sérgio Bamberte É que sou velho né gente Então eu vi Lá atrás Com a Vera Holtz É um texto Maravilhoso mesmo Estou louco Para ver o filme A Drica deve Matar pau Porque a Drica Maravilhosa Maravilhosa E algo que acho legal Também É isso O filme já quase Não está em nenhuma Sala de cinema E ele estreou Tem três semanas No máximo duas Foi no dia 28 Vai fazer Três semanas É muito rápido E é isso Assim Em cinemas Até cinemas Mais voltados Para filme de arte Tudo isso Ele está em uma sala Mas aí é outra coisa É outro movimento Que a gente tem que assinar Exato Sim É isso Determinar a quantidade De filme nacional Em salas Mas essa petição Está rolando Está rolando isso E a gente precisa ir lá E dar uma força Porque é importante isso Aliás Tem outro filme nacional Também muito bom Que eu acho que já saiu Que é o Angela Com a Isis Já saiu Ele já saiu também E ele já está no streaming Então Exatamente Podem até já assistir Mas é isso Ele vale mais a pena No streaming Do que no cinema Não tem Não deixa Não fica E também É isso Assistiu o Pérola E tem Gal Costa Tem Gal Costa Estreou agora É isso Vamos ver quanto tempo Vai ficar Mas é muito difícil Eles ficam muito pouco tempo Fica até difícil De ir assistir o filme Eu assisti o Pérola E fui indicar Para minha família assistir Eles moram em Santos Em Santos tem quatro cinemas Não está em nenhum cinema Nem entrou em nenhum cinema Então eu indiquei Eu fui olhar E falei Gente É uma loucura Viagem para assistir o filme Na Itália Tem obrigatoriedade De quantidade de filme nacional Nas telas Na França Tem obrigatoriedade De filmes nacionais franceses Na tela Na Alemanha A mesma coisa Porque aqui Nesta porra Não tem É muito complicado Eu passei pela mesma situação Ah é verdade Para ver o da Lilian Cabral Não era? Exatamente Não conseguia assistir até agora O da Lilian Cabral Por tirar uma carta Na Cartomante E eu estou louca Para ver E eu não conseguia assistir Em nenhum cinema Porque tem um horário Normalmente um horário ingrato Que é um horário ruim É não Lilian Cabral estava três horas da tarde Como é que a gente vai? Fica impossível Do cinema nacional Para esperar e sobreviver Exato Fica impossível Porque só uma petição Às vezes você assinando Mesmo assim Você não consegue Então É o que você está falando O que a gente tem que fazer Para a coisa funcionar É muito difícil Também não sei a resposta Mas é muito difícil Entender Que é Um lugar De De comércio De dividendos De lucro Para o Brasil É o único jeito É entender Que vai mexer No bolso de alguém E vai favorecer O bolso de alguém A gente só consegue Pensar assim Está todo Dominado pelo mercado americano Que fez Essa hegemonia Aqui no Brasil Então é isso Se não entender Que isso é uma divisa Para o Brasil E é nossa Manutenção cultural É nosso Nosso valor cultural E é uma divisa E isso traz dinheiro Para o país E gera trabalho Gera emprego Movimento Economia Eu não sei Porque eles não acordam Para isso A gente entende isso Você consegue sentar Com o gerente de marketing E explicar A importância De investir na cultura A importância De ajudar A patrocinar Projetos bacanas E mesmo assim Você indo lá Conversando A pessoa não quer As pessoas As empresas Não querem Ajudar Não querem patrocinar E a gente está falando Da educação De um país Então você começa Eu fico muito preocupada Porque você fala Poxa É tudo muito superficial É tudo muito rápido É o que você falou É efêmero É a coisa Das celebridades Hoje em dia Que se fazem Muito rapidamente São pessoas milionárias E não tem um trabalho De anos Que você vai construindo Aos pouquinhos Então O que que realmente Vale a pena Para a gente hoje É a educação Desse país A gente precisa educar Melhor o Brasil E se você não investir Na cultura Você não tem isso Você não vai ter isso Então a gente consegue Entender isso Mas a gente precisa Que essas pessoas Que tem essa grana Que podem entender Que isso vai dar Um retorno Para eles financeiro também Entendam Senão não tem E eles precisam parar E ouvir O que a gente está falando É difícil A gente conseguir isso Né gente Mas seguiremos Na luta Exatamente Vamos lá É isso E agora então Vamos mostrar um pouco mais De como foi o Bibi Ferreira Tá tudo bem Acontece né Mas foi ótimo Você Acha que você consegue Me escrever outro Eu não consigo Duas seguidas Seu amor é doença Não hei de tratar Pois sem esse amor Eu não sei respirar Então eles vão pensando Pois eu já cheguei aqui Não vou duvidar Vou seguir em frente Eu jamais Eu nunca pensei Que um garoto sem estudo Enganaria todo mundo Pra escapar Pra escapar Do vivo Daquilo O mundo vai leitrar De novo Vai leitrar Todo mundo vai leitrar De novo Vai leitrar Todo mundo vai leitrar De novo Pegue a minha mão Vem me mostrar Pra onde ir Você me vira a cabeça E tira do sério Destrói os planos Que um dia eu fiz Pra mim Faz uma loucura por mim Qualquer dia Pense E acabou agora Eu chamo Bibi Guerreira E já estamos curtindo o show De ninguém mais Ninguém menos Do que Júlia Sanchi Bota pra ela Bota pra ela Até o próximo Bibi E vamos então para o nosso segundo sinal Muito obrigado E o segundo sinal É aquela hora Que a gente já está no palco A gente está escutando a plateia Encher Começa a mão a suar Dá uma palpitação Não dá não Não? Ah é tranquilo Pra mim é tranquilo Você fica assim O jogo era um problema O jogo era pra entrar em cena E são aqueles últimos cinco minutos Antes de começar o espetáculo E aqui no foieiro Os últimos cinco minutos É a hora de falar Onde a gente acha vocês Ou o que vocês estão fazendo Que a gente sabe Que a gente já sega A noite É pode ir Aonde vocês quiserem Divulgar Aonde vocês quiserem Divulgar Pra isso Assim No trabalho Cada um divulga o que Bom Silvio estreia agora No dia 20 de outubro No Teatro Porto Nós estaremos lá De sexta a domingo Sexta e sábado Às 20 horas Domingo Às 17 horas E é isso Até dia 10 de dezembro É até 10 de dezembro Ou seja É uma curta temporada E é um espetáculo Muito legal Que é um espetáculo Para toda a família É um espetáculo Que Crianças acima de 12 anos Né Nossa O limite O limite etário O limite etário Estabelecido Mas conta um pouco Da sinopse Assim Pra gente Conhecer Pra quem tá vendo Conhecer isso também Então Resumidamente Vamos tentar fazer Uma sinopse Curtinha Um 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 empresário Do Do setor industrial Tem uma crise No trabalho Ele sai um dia Do trabalho Ele senta no central parque Pra relaxar E cruza Leva uma cachorra Pra casa E se encontra Uma cachorra Viralata Uma viralata Que vai causar Uma grande transformação Na relação de um casal Perfeito Muito bem E no elenco Temos vocês Cássio Capim Simões do Cato Temos Vera Zimmerman Tiago Adorno Sob a direção Sob a direção De Gustavo Obner E diretor assistente Gessé Scarpellini Muito bom E nas redes sociais Como a gente encontra vocês Pra gente também ver Esses bastidores Que vocês postam Silvia Apeca Apeca Porque o Instagram Não tem cedilha A gente dá Apeca Silvia Apeca Estamos lá Lá vocês vão achar Informações Sobre a ONG Que a gente apoia Sobre o elenco Sobre a equipe Então acessem Comecem a seguir E os ingressos Vocês encontram Na bilheteria do teatro E na Simpla Lá inclusive Na nossa bio Tem o link direto Já pra Simpla Quem quiser Quem tiver coisas Pra doar pra cachorrinhos Não esqueçam de trazer Eu acho que isso é uma coisa Assim muito real Muito palpável A gente precisa ajudar Essas ONGs Eu não tô falando Só da Santo Pet Não A gente tá apoiando A Santo Pet Mas a gente sabe O tanto de ONG Que a gente tem Aí Por aí Com trabalho sério E que precisam de ajuda Então Tem alguma coisinha Traga Pode Traz Muito bom E aí A gente sempre pergunta Aqui Normalmente Todo mundo sempre Tenta fugir da pergunta Mas vamos lá Tem coisas pra vir ainda Coisas Às vezes que não pode contar Mas pode dar uma dica Tem um Vem Aí Tem um Vem Aí Tem um Vem Aí Tem um filme Que vem aí Que tá Já filmei Este ano Mas Agora também Tem o contrato De sigilo De confidencialidade Que a gente tem que assinar A gente não pode falar Então eu só posso dizer Que eu fiz um filme Posso dizer Que eu faço Um vilão Mas não posso dizer Nem que filme é Nem quando estreia Nem com quem é Eu sei que eu tô Se não tirarem Mas acho que não tem jeito Eu tenho projetos embrionários De duas séries Que eu tô Mas também não podemos Falar nada Não pode falar Quem tá Quem dirige Nada Provavelmente Que role já Pra ano que vem E projetos meus De teatro Que devem acontecer A partir do segundo semestre Do ano que vem Então tudo vai depender De como vai Daqui pra frente O teatro Porque não dá mais Pra gente fazer as coisas Com dinheiro pessoal A gente precisa É uma coisa assim Muito Claro Tem peças que conseguem Se juntar E fazer E vamos fazer Mas pra você fazer Bem feito Como a gente precisa fazer E eu principalmente Quando eu trago Uma peça de fora A gente tem Certas solicitações Dos representantes Dos autores Que a gente tem Que cumprir Então você tem Que fazer tudo Com a melhor qualidade Com o melhor elenco Com o melhor No melhor teatro E são coisas Que infelizmente Hoje a gente não tem Investidor privado Querendo investir Nisso ainda Tomara que algum dia A gente tenha Então a gente depende Muito ainda Das leis de incentivo Hoje foi liberado Se não me engano Alguém me correja Foi liberada a lei Paulo Gustavo Passou a funcionar Objetivamente Hoje Então isso Já dá um Um respiro Um alívio Também tem projetos Para o segundo semestre De teatro Que aí a gente Consegue pensar Na possibilidade Concreta De realização Mas sem Lei de incentivo Teatro Vira uma coisa Impossível E não é Mais até Não só no teatro Hoje em dia A gente tem que começar A pensar em se produzir No audiovisual Então assim Acabei de abrir Minha produtora Para o audiovisual E você Quando você começa A colocar no papel Quanto é um filme Quanto é uma série Não tem Não tem como Você viabilizar isso Se você não tiver Lei de incentivo E você tiver Investidores Para ajudar nisso E a gente precisa disso Não só Não vou falar só Os atores A classe artística inteira Quando a gente fala De figurinista De cenógrafo De direção De produção É muita gente Que o setor emprega É muita gente Que É um retorno Muito grande Tanto no teatro Quanto no audiovisual Mas É um Tudo bem É natural Porque as pessoas Não estão habituadas Não conhecem A manufatura do trabalho Mas É uma É um local É um segmento Que propicia Gera muito emprego Emprego Objetivos Não são só os atores Que estão ensinando Você tem Para montar Eu fico brincando Cada vez que a gente Vai fazer um espetáculo Você está abrindo Uma padaria Porque é tanta gente Que você tem que mobilizar Você tem os técnicos Que trabalham com você Mas paralelamente Você mexe Com o mercado Do tecido Com o mercado elétrico Com o táxi Com a padaria O restaurante Você ativa Toda a vida Que está em torno Do teatro Você propicia Aos bares Aos restaurantes Que as pessoas Consumam Naqueles locais Você tem o estacionamento Que emprega a gente Você tem uma Quantidade de coisas Que você De todo um grande Ciclo de mercado Que é direcionado Como a produção De um espetáculo Isso estou falando Só do teatro Que é Impressionante A quantidade Se eu não me engano A gente fez uma Pesquisa Nessa autoprodução Que foi o Bem Amado A gente calculou Pessoas envolvidas Empregadas Ganhando dinheiro A gente conseguiu Dar gente Pelo menos Umas duzentas Trezentas pessoas Que Ganhavam dinheiro A partir do espetáculo De modo Razoavelmente direto Direto e indireto A gente mobilizou Umas trezentas pessoas Para fazer um espetáculo Que era um musical De dezesseis pessoas Em cena Então é uma É um motor É uma potência De geração De trabalho Que as pessoas Não imaginam Por exemplo Quem está aqui No podcast Vendo Aqui Nesse momento Imagina O que está acontecendo Por milagre Mas não É uma geração De tantas outras pessoas Que trabalham Direta e indiretamente Sim Né Então as pessoas acham Que acontece Tudo acontece por milagre Porque É essa que dá Essa sensação Então A gente tem que saber Que a nossa área É uma área Motriz Importante Para a economia nacional Sim Maravilha E a mensagem Que a gente tenta passar Em cada Cada texto Que a gente faz Em cada O que isso também gera Né Silvia Por exemplo A gente está tentando Fazer as pessoas Adotarem cachorros Né Mas tem Cada peça Tem uma coisa Então isso Não só Move A indústria econômica Como também Traz Um Eu vou dizer até Que um crescimento Pessoal Para todos Então A gente precisa olhar Para a cultura E para a arte Com mais carinho Sabe A gente não vive Só De coisas Superficiais A gente precisa olhar Para isso E para Onde que eu vou com isso O que que eu vou fazer Com esta peça Eu vou sair dali Pensando o que Levando o que Não é só Para ir na pizzaria Comer uma pizza Depois ir para casa A gente tem que pensar Sobre o que Os textos Estão trazendo Eu tenho Um grande amigo Que assistiu A Toca do Coelho Quando eu produzi A Toca do Coelho Que ele falou assim Eu fui do teatro Até o meu apartamento Andando E ele morava Acho que a uns Cinco quilômetros Do teatro Pensando sobre O que aquela peça Falou Eu falei Que bacana Então a gente conseguiu O que a gente queria Silvia também tem Esse intuito E como muitas outras Peças de teatro Tem Então eu acho Que a gente está falando De coisas muito Importantes O teatro é transformador O teatro é transformador O teatro é educador O teatro Eu sou uma Prova viva De que eu me eduquei Pelo teatro Eu me formei Pelo teatro Eu faço teatro Desde muito jovem Faço teatro Comecei a fazer teatro Tinha 14 Para 16 anos E com gente Muito bacana Com uma informação Cultural e intelectual Muito importante Que foram muito Decisivas Na minha vida Então Quando a gente faz Uma peça de teatro A gente A gente está no palco Não é A gente não está pensando Só na bilheteria Muitas vezes A gente nem tem A bilheteria Muitas vezes A gente tem a bilheteria A gente tem o ônus Da bilheteria Inclusive Mas o que move A gente No palco E na carreira Do ator Quando você leva Também Quando você leva A profissão a sério Quando você Entende a responsabilidade Do que é ser ator De fato E do que é Este compromisso Com este ofício Com este mistério Que é ser ator Você É um inconformado Você Vai ali Para tentar discutir Alguma coisa E trazer Algum ponto De raciocínio E luz Para você E para quem assiste Porque Uma coisa do teatro Muito impressionante É que enquanto Você não consegue Fazer um espetáculo Que emocione O público Se você não estiver Envolvido Com aquele assunto Se aquele assunto Não estiver sendo Pertinente Para a sua vida Se não vira Uma bobagem Se não vira Um Ah, vou trabalhar Num outro lugar Vou Então A gente tem Este compromisso Com a profissão Que é De dar Este retorno Para a vida ali E para a vida da gente A gente não faz Uma peça Sem sair transformado Quando a peça É Quando você faz Para valer Sim Eu gosto muito De pensar Que o teatro Não se encerra Na peça Ele pode transformar Economia Ele transforma Quem vê Ele transforma Quem faz Acho que essa é a magia Por trás E é o que faz também Valer a pena Todo o esforço Envolvido Em acontecer Uma peça de teatro Que a gente sabe O esforço É o que a gente está falando aqui O tamanho do esforço A quantidade de pessoas Que se mobilizam Para aquela realização De uma hora e meia Porque aquilo não se encerra Numa hora e meia Então por favor Vão ao teatro Vão assistir Silvia Nos prestigie Além de você estar Fazendo essa ação De tentar adotar um cachorro Mas você vai estar saindo Com uma transformação E pensando na sua vida Sim É isso Muito grande E um dos cachorros Provavelmente seja meu Então não vamos brigar Pelo mesmo cachorro Eu só quero deixar um recado Aqui que é importante Em 2019 Quando a gente fez a peça Eu tive algumas colegas Atrizes Que falaram assim Mas você vai fazer Uma cachorra no teatro Porque Silvia É uma cachorra humanizada Vocês não vão ver Uma atriz Fazendo o papel De um cachorro Ao contrário Não dá o spoiler Isso eu falei a vida inteira Isso eu falei Em todas as entrevistas E aí assim Você fala Poxa Criticaram tanto isso E eu quero falar uma coisa Silvia não é uma história Que fala sobre A cachorra Ela fala Vou repetir O que a gente falou aqui Sobre coisas Que vocês vão sair Dali mexidos Eu acho que Claro Vão se divertir Porque não tem como Não se divertir Com o Thiago Adorno Fazendo os três papéis Que ele faz E sobre a história também Tem coisas muito engraçadas Mas vocês vão sair Emocionados E apaixonados Vocês vão querer Ter um cachorro Eu queria enganar o público Porque eles perguntam Todo mundo ver você Com uma cabeça de pelúcia Ai eu tava louca Pra ver Você vai achar uma danada A Priscila TV Colosso Pronto TV Colosso não Se for sobre apaixonados E nós estamos apaixonados De ter tido vocês hoje Aqui E a gente tá apaixonado também Gente muito obrigado Por terem vindo Obrigada a vocês Mesmo Foi um prazer Receber vocês No nosso foyer Da próxima vez Eu vou estudar mais A gente manda uma Uma cartilha A gente vai fazer O dicionário do foyer A gente vai ter tudo isso Fiquem tranquilos Obrigada Mas foi um prazer Ter vocês aqui O prazer foi nosso Obrigada Obrigada E agora também Vamos nos vender Isabel Aonde nos encontram Você pode nos encontrar No instagram Por foyer programa Ou você pode nos encontrar Também no youtube Por programa foyer Exatamente Então encontra a gente Nos dois Também temos o nosso site Foyer.digital Onde você vai encontrar Todas as informações Sobre Silvia E outros espetáculos Que estão por São Paulo Pelo Rio de Janeiro E quiçá no Brasil Muitas informações Sobre o audiovisual Sobre música Sobre exposições Então não deixem De acompanhar Foyer.digital E baixem o aplicativo Para ter tudo na palma da mão De um jeito fácil Rápido E maravilhoso Com certeza Isabel Branquinha Temos Temos Antigamente Essa coisa Antigamente Na minha época Dava o nome Vai se encontrar Dava o nome do bar Dava o nome do restaurante Aí a gente tem uma lista Um pouco complexa Legal Riviera é um deles Uma bela paulista Quem sabe Tem uma infinidade De lugares Inclusive se esses lugares Puderem começar A patrocinar a gente Seria mais interessante Que a gente está O que a gente ganha A gente gasta lá Exato Ai tem sido Você me lembra Eu fiquei tão triste agora Bem Vamos então Enfim Ao nosso terceiro sinal Por favor Gustão E nós cortamos Obrigada O coração não palpita Mas a boca seca E meu dente Fica igual Da Tata Werneck E agora O que eu faço Deu um branco Eu só viro Para a diretora De pau E falo assim Esqueci o texto Faz você para mim O que você está O que eu faço O que eu faço